Conseguimos, depois de vários anos que o município não conseguiu obter, conseguimos um empréstimo junto ao BID de 100 milhões de dólares para investir exclusivamente na área da saúde aqui na cidade de São Paulo. Na repartidação, nós vamos terminar todas as obras que nós encontramos pela metade da gestão adante. Todos os esqueletos de hospital, de UPA, de UBS, nós vamos terminar e nós vamos entregar a população. A gente tem um custeio já muito alto da área da saúde, mas a pior obra é a obra parada. Então, muitas dessas obras que nem deveriam ter começado, só começaram de forma eleitoreira, nós vamos terminar porque a população precisa haver revertido o recurso que já foi investido no equipamento de saúde. Então, nós vamos conseguir terminar essas obras, vamos poder requalificar vários UBS para poder prestar um serviço de melhor qualidade aqui na cidade de São Paulo. Uma das iniciativas que agora o governador João Doria levou para o governo do estado, isso é importante a gente lembrar, foi o Curujão da Saúde. Nós tínhamos 500 mil pessoas, 485 mil, aguardando na fila para poder fazer um exame aqui na cidade de São Paulo. E a ideia foi zerar essa fila de 485 mil em 90 dias. Não cumprimos a promessa porque não zeramos em 90 dias, zeramos em 83 dias aqui na cidade de São Paulo.